Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então sem mais delongas, vamos nessa! Como vocês viram no último episódio do SmackDown Live, AJ Styles e Jinder Mahal tiveram um confronto dentro do ringue. E agora a WWE já anunciou alguns combates dos dois, válidos pelo título mundial em algumas live events. E embora Jinder Mahal deva enfrentar Brock Lesnar no próximo pay-per-view, o Survivor Series, isso confirmou o rumor que no Clash of Champions, depois do Survivor Series, AJ Styles e Jinder Mahal devem batalhar pelo título. Como vocês também viram no último episódio do SmackDown Live, Sin Cara surpreendeu e venceu Baron Corbin. Agora é especulado que Sin Cara tenha um pequeno push e com isso receba uma Tile Shot pelo título americano. Recentemente, o ex-superstar da WWE, Bubba Ray Dudley, anunciou sua aposentadoria. Ele recentemente acabou sofrendo uma grave lesão e pela idade resolveu desistir. Ele que ficou conhecido na WWE por ser o líder da tag dos Dudley Boys, a tag que mais possui títulos na WWE. Como vem sendo noticiado anteriormente, o superstar da divisão Cruzeway, Neville, está saindo da empresa. E recentemente, o também ex-superstar da WWE, Chris Jericho, resolveu dar sua opinião sobre o assunto. Ele disse que já lutou com o doente algumas vezes e percebeu o grande potencial que ele tem dentro do ringue e no personagem. E também contou que Neville não tem grande pressão ao sair da WWE, já que fora dela, ele com certeza conseguirá ser uma estrela por ser um pouco menos competitivo. E falando em sair da empresa, agora está sendo especulado que a diva do Monday Night Raw, Nia Jax, também está saindo da WWE. E quem reportou isso foi nada mais nada menos que o mesmo site que havia reportado que Neville estaria saindo. E os motivos se devem ao fato de que Nia Jax não está contente com o que vem recebendo da WWE ultimamente. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus